Música Só dê aqui que eu acho que ia andar lá o 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 eu lii na minha mão como é a casa né a casa no eu o carita servicir eu Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não.